Qualquer empresa, qualquer empresa valoriza profissionais que geram resultado. Se hoje você quer ser promovido em qualquer lugar, você precisa ter a capacidade de levar a empresa para o próximo ponto, para um próximo resultado. O que é levar para um próximo patamar? Eu falo isso no vídeo e algumas pessoas me questionaram, mas o que seria esse próximo patamar? O próximo patamar é eu ter a clareza de que eu estou ajudando a empresa a melhorar. Seja melhorar o processo, seja melhorar o resultado do negócio, seja reduzir custo, ela precisa se sentir evoluindo com a sua presença. Então hoje, dentro do seu quadradinho de trabalho, o que você pode fazer? O que você tem feito para contribuir para o resultado do negócio? E olhando hoje para a empresa e para a área que você trabalha, como que a área que você trabalha impacta, beneficia ou economiza dinheiro para essa empresa? Como que ela ajuda nos resultados da empresa? Então esse é um ponto importante de você investigar. Ah, Lili, mas eu trabalho numa área que é de apoio. Eu não sou do time comercial. Eu não sou da área fim da empresa. Eu trabalho ali nos bastidores. E, gente, não importa a área que você trabalha. Qualquer área hoje, dentro de uma empresa, ela vai ajudar. Ou ela vai melhorar a eficiência, ou ela vai ajudar a reduzir custo, ou ela vai economizar de alguma forma. Toda a área tem isso. Tchau, tchau.